O Brasil fechou o ano passado com uma taxa de desemprego de 7,1%. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. O índice é uma melhora em relação a 2012, quando o desemprego ficou em 7,4%. E saiu hoje a ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que na semana passada subiu a taxa básica de juros de 10,75% para 11%. No documento, o Banco Central retirou o indicativo de que os juros vão continuar subindo. Ontem o IBGE divulgou que a inflação brasileira acumula 6,15% em 12 meses, abaixo do teto da meta do governo, que é de 6,5%.